Hehehe Oh! Lullaby City Farm Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Onibus Dez Onibus Onibus Dois Três Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Onibus Quatro Cinco Seis Onibus Sete Oito Oito Onibus Dez Onibus Eu amo De bike Andar Eu pedalo Por todo lugar Hey, hey, hey De bike Hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto ao guidão Me dão a direção Enquanto aos pedais Fazem girar Ajuda o mundo Preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas? Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela fazenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda lé loupi De bike hoje eu vou andar Chuva, chuva, vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva, vai cair Muitas forças vão surgir Pablo quer pular e rir Chuva, chuva, vai cair Chuva, chuva, não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva, fique aqui Na fazenda lé loupi Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali O mu aqui, o mu ali Em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro Ia, ia, ô Com um bé aqui, com um bé ali Um bé aqui, um bé ali Em todo lugar um bé O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, ia, ô E na fazenda tinha um patinho Ia, ia, ô Ia, 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 ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, 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 ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Suas pernas são as asas da borboleta Ia, ia, ô Ia, ia, ó Ia, 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 ia In SPI 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 Pronto o relaxer Na fazenda Lеловy Namastê Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Vermelho Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Faça a mistura Pra ver no que dá Roxo Roxo? Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Amarelo Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho De novo como uma massa Ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura Pra ver no que dá Laranja Laranja? Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde Como um sapo Que vive pulando Ou uma tataruga No chão caminhando Branco Como as séculas de um piano Preto Outras séculas eu vou tocando Agora pare Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Bronco e vermelho Branco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Misture essas cores para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar Quem ama pintar? Amamos pintar Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobie Muitas frutas na fazenda É hora de colher Vamos juntos balançar Pra vermos qual vai ser Tem maçãs? Dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa Parece ser tão deliciosa E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas Cresceram bem E como macaquinho Eu vou comer também E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Banana pra mim E balança comigo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas Bem docinhas Balance para comermos sim E na colheita Temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelob Vamos repartir Oh doutor Me ajude Não me sinto bem O que devo fazer Por favor Vem me ajudar Com você Nós podemos contar Minha cabeça Está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor Ao se levantar Obrigado Obrigado Oh doutor Você me ajudou Estou tão quente O que será? Venha comigo Para eu te ajudar Você precisa se hidratar Pra logo Você melhorar Obrigado Oh doutor Você me ajudou Estou tosindo Tossindo assim A minha tosse Não tem fim Um remédio Para melhorar Logo Você vai Poder Brincar Obrigado Oh doutor Todos os amigos Você ajudou Um herói Pra você E pra mim Na fazenda Lelob Obrigado Senhor cartero Vem a minha casa Senhor cartero Que há em sua casa Senhor cartero Que trai aí? Vamos diga Trajo algo para mim Ela, ela Dígame É para ti Obrigado Senhor cartero Vem a minha casa Senhor cartero Que há em sua casa Senhor cartero Senhor cartero Que há em sua casa Ritchie, Ritchie Dígame É para ti Obrigado É para ti Obrigado Senhor Abrelo Sim Senhor Dinos que é Uma bola que rebota Sim Senhor cartero Vem a minha casa Senhor cartero Que há em sua casa Senhor cartero Senhor cartero E que trai aí Vamos diga Trajo algo para mim Sam E... 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 É para ti Gra... Se... E... E... Sim Que é... Un... Cubatinho Senhor cartero Vem a minha casa Senhor cartero Que há em sua casa Ei, Ei Si, Senhor Você recebe algo hoje? Não, senhor E isso que é? É para mim Ábrelo já! Uma foto, graças! Sr. Cartero Nos trajo muitas coisas hoje! Sr. Cartero Regresa por favor Sabe onde estamos? Oh, sim, eu sei! Em Aerobisity Park, onde as coisas crescem! Ler um livro é tão divertido Tem sempre um livro para cada tipo Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e Cowboys Vão sempre cavalgando pelas terras além Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras dragões pelo céu Voando sempre alto com suas asas Ao Léo Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro e você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas Contos de fadas É o que eu amo ler E pela estrada fora passarinhos posso ver Quando abrir um livro você vai ver Uma história acontecer Muitos Muitos livros vamos escolher Eu não posso esperar até saber qual vamos ler Quando abrir um novo livro você vai ver Na fazenda Lelo B Uma história acontecer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Olá parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Aqui pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Ei, você está triste? Hum... Um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete Eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Oink, oink, oink Pulei igual coelhinho Oink, oink, oink Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola E o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dance Break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Se eu sorri Vou conseguir Lati igual um cãozinho Au, au, au Pensei como um macaquinho Um, um, um Na fazenda Lelo Bi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! ää subscribe As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram Giram, giram riram As rodas do ônibus Giram, giram giram O dia todo Aaaaaaaaaaah! au! As portas do celeiro abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do celeiro abrem e fecham O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O sino do carneiro faz tim, tim, tim Tim, 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 tim O sino do carneiro faz tim, tim, tim O dia todo As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O rabinho da vaquinha faz swish, 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 swish Onde cresce a alegria A dança do pinguim A dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar, legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda Essa é a dança do pinguim Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora o pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Um pinguim Na fazenda lalopi Os pinguins dançam Ski Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem louvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Ovelha fofinha Muito obrigado Ovelha fofinha Ovelha fofinha Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Ovelha fofinha Legenda Adriana Zanotto